Seu amor Você aqui Já fomos longe demais Nada foi em vão O meu coração É mais seu que meu Alguém tem que ceder Alguém tem que partir Meu medo é te perder Mas não vou insistir Você tem que mudar E eu sei que não vai Nenhum motivo pra ficar Lá Lá É um bom motivo pra partir É um bom motivo pra partir As vezes o silêncio fala de você No meio da noite eu finge não saber Não saber Sinto falta de quem sou Se não me faz bem porque eu quero mais Fico em pedaço sempre que se vai E que se vai Já fomos longe demais Nada foi em vão O meu coração É mais seu que meu Alguém tem que ceder Alguém tem que ceder Alguém tem que partir Meu medo é te perder Mas não vou insistir Mas não vou insistir Você tem que mudar E eu sei que não vai Eu sei que não vai Nenhum motivo pra ficar Lá Lá É um bom motivo pra partir Lá É um bom motivo pra partir Nada foi em vão O meu coração É mais seu que meu Alguém tem que ceder Alguém tem que ceder Meu medo é te perder Mas não vou insistir Você tem que mudar E eu sei que não vai Nenhum motivo pra ficar Lá 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 Obrigado.